E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Hoje, rapaziada, eu vou fazer um vídeo, a moda antiga, com a minha XJ6. Essa moto aqui, que cês tão ligado, que já fez história aqui em casa, já fez história aqui no canal, fez história na minha vida, motivou muita gente a realizar o sonho de ter uma moto esportiva. Essa moto aqui, mano, é uma lenda, né? Eu acho que é a XJ6 mais famosa da internet, porque essa daqui, mano, dificilmente ficou parada, rapaziada. Tipo, já, mano, já fiz muita coisa com a XJ, tipo, ó, vamos dar uma ligadinha nela? O vídeo de hoje, rapaziada, é o seguinte, a gente vai sair pra causar de XJ6. Não vai ser de Porsche, não vai ser de Uno, não vai ser de Chevette, o rolê vai ser de XJ6. E eu sei que vocês gostam demais desse tipo de vídeo, então, já peço ajuda aí de todo mundo, deixando o like aqui e se inscrevendo aqui no canal pra me trazer mais vídeos igual esse. O último vídeo que eu fiz causando, eu acho que foi de Porsche, eu acho que foi com o meu carro aqui, tá ligado? E vocês gostaram bastante. Só que hoje, mano, eu quero fazer um relembrando a moda antiga, que é com a XJ6. No final, a XJ6, né, mano? Vocês estão ligados? Igual eu já falei, ela tem história pra caramba. Vamos dar uma ligadinha nela aqui, ó. Uma ligadinha nela pra esquentar esse motor. Ai, caramba, hein? Você é louco, mano. Você é louco. XJ66 é brabo, rapaziada. Bravo demais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa, vamos dar um rolê com ela, que hoje nós vai causar, moleque. Hoje nós vai causar. E eu vou levar vocês junto comigo na Garu. Saindo aqui agora e vamos que vamos. Acelerar de XJ6. Hoje nós vamos roubar a cena, mano. Nós vamos roubar a cena e o filme inteiro. Então, bora pegar a motoca aqui e... E... Ó, vamos saindo aqui. Nessa senhora, o bagulho berra, hein, mano? Ó o ronco dela, mano. Você é louco, tio. Você é doido, mano. Eita, 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 olha. Essa também era isso, queim, mano. E aí, você acha que a XJ66 vai causar hoje, amigão? Causa, não. Causa demais. Mano, depois você me fala que distância você vai ouvir o barulho dela. Que eu tenho essa curiosidade, sabia? Eu sabia que distância, porque parece que dá pra ouvir de tão longe, né? Então, vamos... E aí, é mesmo, mano. Esse capim aqui é o chave. Bom, já bota aí, rapaziada. Minha moto tá com bug, mano. A hora que aperta a embreagem, acende a luz do neutro. Não sei o que pode ser. O que será que pode ser? Estranho, né? Bom, vamos que vamos, rapaziada. Bora lá. Rapaziada, motoca. Tá bem rana, hein, tio? Tá bem rana, hein, mano? Olha aí. Moleque do céu. Você é louco, tio. Você é louco, mano. Olha aí. De volta pra casa, hein? Ai, caramba, mano. Ai, caramba, mano. Nossa, sério. Barulho da XJ não dá, tio. Barulho da XJ não dá, rapaziada. Barulho da XJ... É de outro planeta. Onde o cara parou? No meio da rua. Tá doido, hein, tio? Ah, no céu, o bagulho tá muito barulhendo. Parece que tá mais, tá ligado? Do que era antes. Não sei explicar, sabe? É. Tá bonito de ouvir, hein? Tá bonito de ouvir, hein, tio? Essa tá bonito de ouvir. Tá coisa linda, mano. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Dá-lê. Vrau, moleque. Deixa o likeão aí, rapaziada. Deixa o likeão aí, hein? Que ajuda a gente bastante aí no vídeo, hein? Ah, rapaziada do céu, mano. Eu não fui parado pela polícia aqui agora, mano. Caramba, eu tomei um esculacho, mano. Fizeram parar de gravar. Fizeram deletar vídeo. Não sei nem se eu perdi o começo do vídeo, mano. Nossa, mano. Tô tremendo, velho. Tô tremendo. Mano, mas me parou aqui, velho. E puxou o documento da moto, tá ligado? E, tipo, no documento digital, tá licenciamento 2019, mano. Ou 2020. Porque, mano, eu não tinha pago IPVA licenciamento da XJ. Eu paguei ontem, mano. E, cara, mó confusão, mano. Mó confusão mesmo, mano. Preciso deletar o vídeo, mano. Mó confusão, rapaziada. Mó confusão. Falou que se encontrar eu aqui andando com a moto vai me arrebentar. Que doideira, hein, velho. Não sei como que, tipo, que não prendeu a moto, tá ligado? Eu não sei se o cara só queria folgar, mano. Porque ali liberou, né? E puxou no sistema. Como eu paguei, o documento tá certo. Mas no documento digital não tá, mano. Não tá do 2022 ainda. Caramba, mano. A XJ é foda, mano. A XJ também causa tumulto, mano. O moto pra fazer tumulto, hein, rapaziada. Mano, jurava que a moto ia ser presa. Ia dar ruim, mano. Não sei, mano. Bom, pelo menos, tipo, ficou tudo bem aqui, né, mano. Mas cara, eu vi agora, hein, mano. O policial queria levar a minha moto. Não sei porquê. Ele ficou calmo, né, mano. O motivo que ele queria levar era por causa do escape. Depois que eu vi o documento, aí veio falar do escape, tá ligado? É. Não sei. Um bagulho doido. Vou fazer o seguinte, mano. Vamos seguir nossos golezinhos aqui, velho. Seguir, vamos voltar pra casa. Tá gravando aqui? Seguir aqui, eu vou voltar pra casa. Porque hoje, né, já... Oxe, mano. Cheguei a ficar muxo, velho. Cheguei a ficar muxo. Encoste, encosta, encosta, encosta. Vira aí, vem, vem. Encoste, encosta, encosta. Jesus amado, cara. Calma, velho. Não sei pra quem é essa brabeza, né, mano. Tá doido, mano. Tá doido, mano. Vai lá pra vocês, mano. Corta a brisa, hein. Ainda bem que, tipo, eu paguei o documento da moto, mano. Porque ele puxou e aí ele viu que tava pago, sabe? Mas... Queria levar a moto, mano. Queria prender a XJ, mano. Queria prender a XJ6 daquele jeito. Ou eu queria me dar um acelero, mano. Fiquei bem assim agora. Agora eu não sei, mano. E ele fez eu tirar o vídeo e deletar, mano. Pegou a GoPro. Rolou esse aqui. Deleta. Não deletou da mão dele, tá ligado? Mas... Fez do deletar, mano. Tô vendo esse corte aí. Caramba, mano. Que esculacho, hein. Esculacho, rapaziada. Esculacho. Mas... Tamo aí, né, mano. Firme e forte também. Fazer o que, né, mano. Acontece. Infelizmente... Infelizmente... Na motoca, com esse roncão aqui... A gente tem um preço que paga, né, mano. Às vezes acontece mesmo. Mas andar de escape original não dá, mano. Ninguém escuta a gente. Os carros fecham. Tá ligado? É tipo... Nossa vida que vai pra risco ali, né, mano. Quando você tá de... Escapão original, ninguém te escuta. E aí... Numa dessa aí, mano. Os carros fecham tudo, ó. Vem aqui, ó. Fala do lado, ó lá. Olha, até afasta pra faixa, ó. Tá ligado? E sem precisar fazer grosseria. Sem precisar gritar no trânsito. Discutir. Brigar. Igual algumas pessoas fazem. Eu vejo que hoje em dia... Acontecem muitas tragédias no trânsito. E por causa de... Falta de educação. Por falta de... Diálogo. E... Sinistro, hein, mano. Sinistro, velho. Vou botar uma gasolina aqui na moto. Vou botar uma gasolina aqui na moto. Fique, mano. Agora... O negócio foi... Foi sério, velho. Poxa. Foi muito rápido, tá ligado? Foi muito rápido, mano. Foi muito rápido, mas foi o suficiente pra me assustar bastante, mano. Mano. O policial parecia que tava bem... Estressado assim, tá ligado? Eu sei que tava... Brabo, mano. Com alguma coisa. Tipo... Não sei, mano. É. Vamos parar aqui? Aí. Nossa, sim. Mano, coloquei cinquentão. Tá marcando cheio, hein, filho. Brinca. Nem sim, hein. Tem que andar mais de moto, mano. Rende mais. Ih, o ronco disso. Mano, ó a neutra acesa com a embreagem apertada, mano. O carro nem tá em neutra, tá ligado? O carro não é uma moto, né? Ó, se colocar em neutra... Vai acender? Vai ficar apagado? Acho que é só nada que soltar, hein, mano. Vamos ver, vamos ver. Ó. Ó. Ó, bem no toquinho da embreagem, mano. Bizarro. Olha o Paulinho do Superbike. Vocês estão levando a moto aí, hein. Que estranho, tio. O ABS aceso também. Ih, eita, pega. Taca-le-pau. Fazer o seguinte, mano. Vamos pra casa. Antes que nós tomamos outra... Outra enquadra aqui, hein. Esculacho. Que o bagulho ficou louco agora há pouco, hein, velho. Tá maluco. Mano, deu pra ouvir muito longe. É? Não mais da conta. Ah, mas é outra coisa que eu tô ouvindo até agora na minha cabeça. Tomei um esculacho. Um policial, velho. Fez eu deletar o vídeo que eu tava gravando. Um rolo por causa do escape, mano. Mano, foi um esculacho, velho. Fez eu apagar o vídeo. Foi bem rápido, assim, tá ligado? Nossa. Eu acho que não. Queria prender a moto, pá. Mas não fez multa, nada. Ele puxou o documento, aí, tipo... Ele viu que tava certo. Porque o documento meu aqui tá aparecendo que tá o... 2020 ainda, eu acho. Bom, pelo menos, deu tudo bem, né. Tipo, apesar do esculacho, apesar do acelheiro. Eu achei um pouco falta de respeito ali. Mas o cara foi de boa que ele ainda liberou a moto, né. Então, tipo, eu acredito que por causa do escape, a lei aqui na minha cidade não prende mais o documento, prende a moto. Então, ele acabou liberando. Eu só não sei se ele só queria, tipo, me dar um gelo, mano. Sabe? Eu fiquei nessa, rapaziada. Fiquei nessa dúvida. Deixa aí nos comentários o que vocês fariam no lugar da minha pessoa. Se fosse com vocês. Qual seria a reação de vocês? Deixa aí nos comentários. Agora, vou fazer o seguinte. Vou parar por aqui. Porque, mano, eu tô tremendo. Tô tremendo. Eu volto amanhã, meio-dia, em seis horas da tarde. Também tem vídeo novo aqui no canal. E acompanha os shorts. Tá saindo vários aqui também. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E... E aí E aí